Oi, pessoal, aqui é o Nalbert, tudo bem? Vim aqui pra falar do livro A Minha História com o Flamengo. Lá eu vou poder contar a minha história com esse clube que eu tanto amo, desde lá do início dos anos 80, quando o Flamengo ganhou o primeiro campeonato brasileiro, eu tinha seis anos de idade, Libertadores, sete anos. Até agora, nos dias atuais, né, que eu vi o segundo título da Libertadores, com o meu filho também com sete anos, com muitas e muitas histórias interessantes da minha vida e da vida de vários rubro-negros ilustres. Tenho certeza que vocês vão se divertir muito adquirindo o livro e, além disso, vão poder contribuir com algumas instituições de caridade. No meu caso, as doações irão para o Consolador, uma unidade cristã espírita, que é dirigida pela minha mãe, que é rubro-negra também. Vocês vão adorar. Falou e... Saudações, rubro-negra. A minha história com o Flamengo. Imperdível. Compre aqui.